A dor de cabeça é um dos grandes problemas do nosso mundo moderno, e o tratamento usual geralmente é você utilizar vários tipos de remédios, que até muitas vezes nem ajudam tanto. O grande problema é que esses remédios estão atacando o sintoma. Você ter dores de cabeça é apenas um sintoma de um problema ainda maior, e esse problema não está sendo tratado. E neste vídeo eu vou te dar a oportunidade de acabar de vez com essas dores de cabeça, ou pelo menos diminui-las drasticamente. Então, se você se interessou, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Bem, se você não me conhece ainda, eu me chamo Kim Scho, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio livros e também muitos artigos científicos para te trazer o que há de melhor no campo da nutrição e da alimentação para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como acabar de vez com essas dores que você tem na sua cabeça, ou pelo menos diminuir elas drasticamente. E para a discussão deste vídeo, eu vou tratar a dor de cabeça como uma forma geral, dores de cabeças normais, enxaquecas, dores nas faces do rosto, então vão ser tipos de dores de cabeça que vão ser causadas por efeitos bioquímicos e físicos do seu cérebro. E só um detalhe é que as enxaquecas são tipos de dores de cabeça mais fortes, que podem vir acompanhadas com náusea ou vômito. Porém, dor de cabeça é dor de cabeça, e o seu principal objetivo é conseguir solucionar esse problema. Porém, de vez em quando eu vou fazer uma menção exatamente sobre as enxaquecas. Existe um número enorme de coisas que podem desencadear dores de cabeça. De uma noite ruim de sono a mudanças no tempo, substâncias químicas na comida, congestão nos seios da face, trauma na cabeça, tumores no cérebro ou excesso de álcool. A bioquímica exata das dores de cabeça, e principalmente das enxaquecas, ainda continua a ser estudada. Porém, nós sabemos muito mais hoje em dia do que sabíamos antes. E para aquelas pessoas que não conseguem encontrar a causa da dor de cabeça, e consequentemente também não conseguem encontrar a solução, porque para encontrar a solução de um problema, primeiro você tem que encontrar a causa desse problema. A minha aposta é que de 9 em cada 10 pessoas, a causa realmente da dor de cabeça é uma sensibilidade ao glúten não diagnosticada. Muitas pessoas acreditam que os celíacos são os únicos pacientes que têm intolerância ao glúten. Porém, isso não é verdade. Os celíacos são um tipo especial de pacientes que têm extrema intolerância ao glúten. Porém, existem outros tipos de pacientes que têm uma intolerância mais baixa. Então, quando esses pacientes consomem glúten, eles não apresentam nenhuma característica física que possa correlacionar com a ingestão do glúten. Portanto, existem esses pacientes especiais que têm uma baixa intolerância ao glúten. Porém, a intolerância ainda continua lá. E se esse paciente está consumindo glúten, vai estar inflamando o seu corpo e vai estar ocasionando diversos tipos de problema, que geralmente ele não correlaciona com a alimentação. Em 2012, pesquisadores do Centro Médico da Universidade Columbia, em Nova York, completaram um estudo de um ano de duração, que documentou dores de cabeças crônicas em 56% das pessoas que apresentaram sensibilidade ao glúten e também 30% das que apresentaram doença celíaca. E esses 56% de pessoas que apresentaram sensibilidade ao glúten foram pessoas que foram testadas para doença celíaca, deu negativo, porém, quando essas pessoas consumiam algum alimento à base de trigo, manifestava algum problema no seu corpo. E nesse estudo, eles também viram que 23% das pessoas que tinham doença inflamatória no intestino também apresentavam dores de cabeça crônicas. E quando os pesquisadores se voltaram para a questão da enxaqueca, eles encontraram números bem maiores nas pessoas que apresentavam doença celíaca. Para pessoas que tinham doença celíaca, tinha 21% de chance de elas também terem enxaqueca. Se você tivesse alguma doença inflamatória no intestino, você tinha 14% de chance de ter enxaqueca. E se você fosse parte do grupo controle, que não apresentava nem doença celíaca e nem inflamação no intestino, você tinha apenas 6% de chance de ter enxaqueca. Ou seja, só em você ter doença inflamatória no intestino, mais que dobrava a chance de ter enxaqueca. E caso você tivesse doença celíaca, quase triplicava a chance de você apresentar enxaqueca. A principal autora desse estudo foi a doutora Alexandra Dimitrova. Ela fala que o maior de todos os culpados para explicar essa correlação são os processos inflamatórios. A doutora Dimitrova cita É possível que pacientes com doenças intestinais inflamatórias tenham uma reação inflamatória generalizada. E isso pode ser similar em pacientes de doença celíaca, em que o corpo inteiro, inclusive o cérebro, é afetado pela inflamação. A outra possibilidade é que haja anticorpos na doença celíaca que podem atacar as células cerebrais e as membranas que envolvem o sistema nervoso, o que de alguma maneira causa dores de cabeça. O que sabemos com certeza é que há uma prevalência maior de dores de cabeça de todos os tipos, inclusive enxaqueca, em relação ao grupo de controle saudável. Ela também acrescentou que muitos dos seus pacientes apresentaram uma melhora significativa na frequência das dores de cabeça, depois que adotaram uma dieta sem glúten, e a alguns pacientes as dores de cabeça sumiram completamente. O doutor Mário Rajivaciliou também realizou extensos estudos sobre a dor de cabeça e a sensibilidade ao glúten. Entre os seus trabalhos mais impressionantes estão ressonâncias magnéticas do cérebro, onde ele demonstra alterações significativas da substância branca no cérebro de pessoas com dores de cabeça e sensibilidade ao glúten. Essas anomalias no cérebro indicam processos inflamatórios. Muitos desses pacientes eram bastante resistentes contra os tratamentos convencionais para dor de cabeça. Porém, depois que adotaram uma dieta sem glúten, as dores de cabeça desapareceram. O doutor Alessio Fassano, que chefia o Centro de Pesquisa Celíaca do Hospital Geral de Massachusetts, é um gastroenterologista pediástico de renome mundial e importante pesquisador na área de sensibilidade ao glúten. Ele mesmo afirmou que não considera mais novidade pacientes com sensibilidade ao glúten, inclusive que tenham doença celíaca, terem frequentes dores de cabeça. Realmente é uma infelicidade essas dores de cabeça que são desencadeadas pelo glúten serem tão mal compreendidas pelo público em geral. A solução é tão simples, porém poucos dos que sofrem com ela sabem que são sensíveis ao glúten. Pesquisadores italianos realizaram uma experiência de supressão de glúten em 88 crianças com doença celíaca e dores de cabeças crônicas. Eles descobriram que 77% delas tiveram uma melhora significativa nas dores de cabeça. E das que melhoraram, 27% eliminaram totalmente as dores de cabeça se mantivessem uma dieta sem glúten. O estudo também mostrou que 5% das crianças que tinham dores de cabeça e não eram diagnosticadas com doença celíaca, na verdade apresentavam algum tipo de intolerância ao glúten. Portanto, o risco de se ter dor de cabeça no grupo de pacientes que tinham doença celíaca aumentou em 833%. Incríveis 833%. E os autores do estudo ainda concluíram, registramos em nossa região geográfica uma elevada frequência de dores de cabeça em pacientes com doença celíaca e vice-versa, com o efeito benéfico de uma dieta sem glúten. Testes de doença celíaca podem ser recomendáveis no processo diagnóstico de pacientes com dor de cabeça. E só um detalhe aqui é que as enxaquecas em crianças estão cada vez mais frequentes, estão aumentando cada vez mais. Antes de chegar na puberdade, ou seja, antes da adolescência, a enxaqueca afeta meninos e meninas na mesma proporção. E depois que atingem a puberdade em diante, a frequência da enxaqueca em meninas aumenta mais que em meninos, em uma proporção de 3 para 1. Crianças que sofrem com enxaqueca têm de 50% a 75% de chance de terem enxaqueca quando adultos. E essa doença é hereditária em 80% dos casos. E só mais um detalhe é que a enxaqueca infantil apresenta a terceira maior causa de abstinência escolar. Agora vamos nos fazer algumas perguntas. Será se é coincidência que tantas crianças com dores de cabeça crônica também tenham grande sensibilidade ao glúten? E também seria coincidência que retirando o glúten da dieta dessas crianças, as dores de cabeça sumam como num passo de mágica? Não, não é coincidência! Muitas crianças com dores de cabeça crônica nunca passam por um teste de sensibilidade ao glúten. Vão logo de cara sendo receitados diversos tipos de drogas e remédios para poder controlar essas dores de cabeça. O tratamento padrão para dores de cabeça infantil inclui logo diversos tipos de medicamentos, anti-inflamatórios não esteroides, compostos com aspirina, ergotaminas e antagonistas de dopamina, antidepressivos tricíclicos, diversos anticonvulsivos e mais uma vez medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, que eu já citei mais cedo. A maioria desses remédios trazem consigo efeitos colaterais desagradáveis, que causaria receio em qualquer pai e também causaria desconforto na criança. Dentre os diversos problemas que esses remédios podem trazer, nós podemos citar perda de sono, anorexia, dores abdominais, dificuldades de concentração, sedação e parestesia, que é a sensação de formigamento ou do membro dormente. Eu não sei você, mas eu não gostaria que o meu filho sofresse desses efeitos colaterais, mesmo que temporariamente, para poder tratar uma dor de cabeça com um remédio que não foi nem criado para isso. Mas infelizmente, o foco na droga ainda é maior do que o foco na mudança de alimentação, como eu citei mais cedo. A droga, o medicamento, vai estar tratando o sintoma, que é a dor de cabeça. Porém, o problema, a causa da dor de cabeça, não está sendo tratado, ainda continua lá. Fazendo aqui uma analogia simples para você entender melhor, imagina que em algum canto do seu corpo está pegando fogo. E desse fogo está saindo muita fumaça. Essa fumaça é a sua dor de cabeça. E para você melhorar isso, você está tomando um remédio para diminuir a dor de cabeça. Quando você toma esse remédio, você vai apenas dissipar a fumaça que está te incomodando. O grande problema é que o fogo ainda continua lá. O fogo é a causa do problema. Quando você toma o remédio, você apenas abana a fumaça. O fogo continua lá e quando você deixa esse fogo ir se alastrando, vai causando cada vez mais problemas ao longo do tempo. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, arroba brunoshowa.nutri. Lá eu dou dicas de alimentação e de como você pode levar um estilo de vida mais saudável. E caso você tenha um interesse ainda mais aprofundado, você pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando sobre livros que eu leio no meu dia a dia sobre alimentação e nutrição. Você provavelmente já sabe que a gordura abdominal está ligada diretamente com uma série de problemas de saúde, como diabetes, doenças no coração, demência, dentre outros tipos de doença. Mas geralmente as pessoas não pensam que elas podem ter mais dor de cabeça dependendo do tamanho da circunferência abdominal. Porém, uma surpresa aqui para vocês, o tamanho da circunferência da sua cintura é um previsor muito bom para crises de enxaqueca para homens e mulheres dos 20 aos 55 anos. Somente nos últimos anos foi possível comprovar cientificamente a força dessa relação. Em parte, graças aos pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Drexel, na Filadélfia, que analisaram dados de mais de 22 mil participantes na Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. Os pesquisadores desse estudo pegaram a circunferência da cintura dos participantes e também o IMC, o índice de massa corporal. Eles pegavam a altura e o peso, mediam o IMC e também a circunferência da cintura que iam relacionar com a quantidade de dores de cabeça e crises de enxaqueca que esses participantes tinham. Os pesquisadores determinaram que tanto em homens quanto em mulheres, dos 20 aos 55 anos, que é a idade mais comum em se ter enxaqueca, o excesso de gordura abdominal estava diretamente relacionado com o aumento significativo das crises de enxaqueca. E eles também viram que mulheres com excesso de gordura em volta da barriga tinham 30% de chance a mais de terem crises de enxaquecas, comparado com aquelas que não tinham tanta gordura assim. E vários outros estudos mostravam essa conexão entre obesidade e maior frequência de dores de cabeça. Um estudo particularmente grande, publicado em 2006, avaliou mais de 30 mil pessoas e concluiu que dores de cabeça crônicas diárias eram 28% mais comuns no grupo de obesos que no grupo de controle saudável, de peso normal. Aquelas pessoas do estudo que sofriam de obesidade mórbida tinham um aumento na chance de 74% de ter dor de cabeça crônica todos os dias. E quando esses pesquisadores foram avaliar o risco da enxaqueca em si, eles viram que pessoas com sobrepeso estavam um pouco acima do peso que deveriam, tinham um risco aumentado de 40% de sofrer de enxaqueca. E se as pessoas tiverem obesidade, esse risco aumentava para 70%. A gordura no nosso corpo é um poderosíssimo órgão hormonal e é um sistema que pode gerar compostos que favorecem processos inflamatórios. Então, provavelmente, quando você tem muita gordura no seu corpo, mais processos inflamatórios estão ocorrendo no seu organismo. As nossas células de gordura liberam uma enorme quantidade de citocinas e essas citocinas vão desencadear processos inflamatórios. Então, quanto mais gordura, mais citocinas e mais processos inflamatórios. As dores de cabeça, na sua raiz, são basicamente manifestações de processos inflamatórios no seu cérebro. E é por isso que faz sentido que esses estudos que examinam a relação entre dores de cabeça e fatores do nosso estilo de vida, como sobrepeso, atividade física e fumo, estão diretamente relacionando a quantidade de gordura abdominal com a frequência que nós temos dores de cabeça crônica. Alguns anos atrás, pesquisadores noruegueses entrevistaram 5.847 estudantes adolescentes a respeito de suas dores de cabeça e fizeram com que preenchessem um questionário abrangente sobre seus hábitos de vida, além de submetê-los a um exame clínico. Nesse estudo, aqueles estudantes que praticavam atividade física regularmente e não fumavam, foram classificados como tendo um bom estilo de vida. E esses estudantes que foram classificados como tendo um bom estilo de vida foram comparados com aqueles estudantes que apresentavam estilo de vida tido como negativos. E os resultados que eles obtiveram foram que estudantes que apresentavam sobrepeso tinham 40% de chance a mais de sofrerem de dores de cabeça. E se esses estudantes não praticassem atividade física, o risco aumentava em 20%. E se esses estudantes fumassem, o risco aumentava em 50%. E, contudo, esses percentuais que os pesquisadores descreveram se acumulavam. Por exemplo, se o estudante tivesse sobrepeso, fumasse e não praticasse atividade física, tudo isso se acumulava e ele teria muito mais chances de ter dor de cabeça crônica. E, mais uma vez, o estudo apontava para os processos inflamatórios, como a causa do incêndio, a causa do problema da dor de cabeça. Então, em resumo, quanto maior for a sua barriga, maiores são as chances de você sofrer com dor de cabeça. Porém, mesmo assim, é muito raro nós pensarmos no nosso estilo de vida e na nossa alimentação, quando nós sofremos com dores de cabeça. Em vez disso, como eu falei mais cedo, nós vamos logo apelar para remédios, para o uso de drogas. Porém, essas drogas estão apenas curando o sintoma, né? Tratando o sintoma, que é a dor de cabeça. O fogo continua lá queimando. E você vai apenas usar o remédio, que é uma resposta temporária, e ficar esperando a próxima pancada na cabeça. Porém, todos os estudos feitos até hoje mostram um impacto direto do seu estilo de vida e da sua alimentação, para tratar, cuidar e curar permanentemente a sua dor de cabeça. Se você conseguir reduzir as fontes dos seus processos inflamatórios, como perder quilos a mais, eliminar o glúten, adotar uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras boas, e manter um equilíbrio saudável do açúcar no seu sangue, você vai poder atacar e controlar a dor de cabeça. Mas, você tem que entender que várias coisas podem desencadear a dor de cabeça. Não tem como eu aqui nesse vídeo relacionar todos os possíveis culpados pela sua dor de cabeça. Porém, eu posso te dar algumas dicas que você vai atacar diretamente as principais causas de dores de cabeça de 9 em cada 10 pessoas. Então, para acabar com o seu sofrimento, experimente utilizar as seguintes dicas. Primeira, manter um ciclo de sono muito rigoroso. Isso é a chave para regular os hormônios do seu corpo e manter a homeostase, o estado preferido do corpo, em que a fisiologia está em equilíbrio. Segunda dica, perca peso. Quanto mais você pesa, maior a probabilidade de sofrer de dores de cabeça. Terceira dica, mantenha-se ativo. Ficar sedentário desencadeia processos inflamatórios. Quarta dica, corte o glúten, os conservantes, os aditivos e as comidas processadas. Ou seja, tenha uma dieta baixa em glicemia, baixa em carboidratos e rica em gorduras saudáveis. E caso você se interesse, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de alguns outros vídeos que eu já fiz, mostrando como você pode aplicar uma alimentação saudável, natural e nutritiva no seu dia a dia para acabar e eliminar os processos inflamatórios do seu corpo. E assim, diminuir muito as dores de cabeça e, quiçá, curar completamente. E a quinta e última dica, investigue os padrões da sua experiência com a dor de cabeça. Sempre ajuda a saber quando o risco de ter dor de cabeça aumenta. Muitas mulheres, por exemplo, descobrem padrões de dores de cabeça de acordo com seus ciclos menstruais. Se você conseguir definir esses padrões e entender melhor a peculiaridade da sua dor de cabeça, vai te ajudar a agir de acordo. E eu espero que essa noção de que você pode tratar e muitas vezes até curar a sua dor de cabeça completamente, apenas mudando os seus hábitos de vida, a sua alimentação, te dê cada vez mais força. A maioria das pessoas, quando sente dor de cabeça, vai logo atrás dos remédios, em busca de uma solução rápida. Porém, elas não compreendem que a cura da dor de cabeça está logo ao seu alcance, com algumas simples mudanças no seu estilo de vida, que são altamente práticas e totalmente gratuitas. Para alguns pacientes com certas condições individuais, vai ser preciso um acompanhamento mais de perto a curto prazo para lidar com essas condições. E isso pode vir em forma de psicoterapia e também a prescrição de suplementos alimentares. Porém, a grande maioria das pessoas reage positivamente, apenas dando uma limpeza na sua dieta e também diminuindo, jogando fora alimentos que vão apenas aumentar os seus processos inflamatórios. E muitas das pessoas que precisam de auxílio médico extra, necessitando de remédios para dor de cabeça, vão descobrir que podem colher os frutos de uma vida livre desses remédios. E lembre-se que das dicas que eu dei aqui nesse vídeo, se você seguir pelo menos duas delas, as duas principais, que seria cortar o glúten e cortar os carboidratos refinados, você já vai sentir efeitos positivos drásticos. E quando você utiliza uma alimentação saudável e nutritiva para atacar diretamente os seus problemas físicos, você vai estar ativando a capacidade de cura inata do seu corpo e também melhorando as funções do seu cérebro. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te ajudado com as suas dores de cabeça ou até curado suas dores de cabeça, se você implementou o passo a passo e a alimentação que eu citei mais cedo no vídeo. E se esse vídeo te ajudou ou você gostou dele, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que sofre muito com dor de cabeça, com enxaqueca e de alguma forma você vai poder ajudar ela a acabar de vez com esse problema. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!